Durante 15 dias, quem perder a maior porcentagem de gorduras tem o seu desafio. A Aida quer perder 28 quilos. Tá gostando das aulas? Muito. Pra quem quer emagrecer, você indica o desafio? Lógico que sim. No total, quantos quilos você quer perder? Os 28 mesmo. 28? 28, aí pra mim chegar na minha meta. Qual que é a estratégia que você tá seguindo pra ter um ótimo resultado nesse desafio? E quem sabe até vencer esse desafio e ganhar prêmios. Qual que é a sua estratégia? Uma alimentação muito saudável. Justifiquei bastante a minha alimentação pra conseguir chegar no meu peso que eu tô querendo adquirir. Você como enfermeira, é importante cuidar da saúde agora e não deixar pra depois. Então é um investimento quem tá entrando no desafio, cuidar da saúde. É muito bom, né? Maravilhoso. Sexta edição do Desafio 15 Dias Tabuado. Estamos aí no nosso décimo dia do desafio. Desafio? 15 Dias Tabuado! Eu quero saber quem vai perder a maior porcentagem de gordura. O que é? Desafio? 15 Dias Tabuado! Quem gostou da aula aí? Uhul! Desafio! 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 Desafio!